Bom dia, vocês estavam me cobrando o vídeo dessa chapinha aqui, que é a Style da Taif, que é essa bonita aqui, gente, que chapa com a cor mais linda, a cor da moda aí, né? Essa é a chapa de cerâmica da Taif, tá vendo a placa dela aqui pretinha? É uma placa de cerâmica. É uma chapa bem levinha, tá? E ela serve tanto pra alisar os fios, quanto pra modelar, fazer cachos, e já adianto pra vocês que essa é a chapa mais potente nessa questão de cachear os fios, assim, o cacho dura muito, muito tempo, só desfaz no meu cabelo, que pega texturização muito fácil, o cacho só desfaz com água mesmo, lavando e tudo mais. Mas ainda assim, quando eu utilizo ela, que vou lavar, ainda sinto algumas partes, assim, querendo ondular por conta dela. Ela é bivolt e ela é assim, ó, ela tem o botão de liga e desliga aqui, tá vendo? Quando a gente aperta aqui fica aceso, tá ligada. A temperatura dela é 210 graus Celsius, tá? Não tem variação, não tem como você mudar a temperatura. É um cabo bem longo, de 1,80m, é um cabo mais fininho, tá vendo? Não é aquele cabo super grosso, que são utilizados em chapas de titânio, que são muito quentes, né? Não é o caso. Essa é uma chapa pra você fazer a utilização na sua casa, assim. As placas tem aquele amortecimento, tá vendo? Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas ela dá essa... tem um amortecimento, né? Isso garante que não vai arrebentar as mechas aí e ela suporta mechas mais grossas também. Fiz a utilização dela e tô mostrando aí agora pra vocês pra alisar o meu cabelo. Meu cabelo, como vocês estão vendo, um lado, né, tá... A Aline até brincou, né? Parte de mãe, parte de pai. Um lado tá mais liso, o outro tá mais cacheado, né? Entendedores entenderão quem segue aqui o canal sabe o porquê disso, mas enfim, isso gerou tanta polêmica que eu tô até com preguiça de voltar esse assunto. Mas uma hora, quando eu tiver mais tranquila, eu volto a falar disso. Então, eu utilizei pra alisar, né, os cabelos, tô mostrando aí pra vocês. Ela pega, mexe mais fininhas e mexe mais grossa, encosta bem na raiz. Então, pra essa finalidade de alisamento, eu achei muito legal. Se você é como eu e gosta de finalizar, assim, as pontas virando, essa chapa aqui precisa ter cuidado, porque ela vira muito. Onde você faz esse movimento de virar, ela quase cacheia, sabe? Ela é muito forte nessa questão de realmente estilizar os fios, deixar o cabelo mais cacheado. Então, tem que ser ali com cuidado pra não virar demais. E depois que virou, já era, não volta, assim. Só se você passar alisando. Ela super dá conta aí de alisar a minha raiz, super tranquilamente, tá? Sempre utilize, sempre lembrando, utilize protetor térmico, sempre. Se for utilizar chapinha, secador, sempre utilize proteção térmica, um leave-in com proteção térmica. Vamos, ó, fazer cachos agora. Como eu disse, ela é muito potente. Ela tem essa temperatura de 210 graus, que pro meu cabelo, quando eu passo em mechas mais finas, eu acho uma temperatura alta. Geralmente, assim, eu gosto de cachear o meu cabelo em mais ou menos, sei lá, 150 graus, 160. Porém, nessa temperatura, o cacho, com certeza, não dura muito tempo. Quanto mais quente estiver, mais firme, mais tempo vai durar o seu cacho. É por isso que a Taif utilizou essa temperatura única de 210 graus pra essa chapa. Porque tenha isso em mente. Ela é realmente uma chapa que faz cachos mais duradouros e mais firmes, tá? Que vão durar aí a sua festa, o seu evento inteiro. Por isso ela é um pouco mais quente. Então, em algumas mechas, quando eu pegava a mecha fininha, eu dava uma desligada nela. Pra ela ficar um pouquinho mais fria. E como vocês podem ver, ó, são cachos, gente. Que dura! O cacho permanece aqui, ó. Depois que eu terminei de fazer todos os cachos, eu apliquei um óleo finalizador, tá? E por isso que o meu cabelo tá assim, sem frizz, né? E ajuda a manter um pouco mais os cachos também. Eu acho muito bonito o tipo de cacho que ela faz. E pode passar a mão, pode até pentear, assim, que não desfaz, tá vendo? Ele acaba voltando, fica um ondulado, né? Bem bonito, gente. Eu amo meu cabelo cacheado. Realmente, eu não faço sempre por conta de que é fonte de calor, né? Eu acho que é mais pra gente utilizar vez ou outra num evento, quando a gente quer aparecer aqui mais arrumadinha. Outra coisa muito importante. Toda vez que eu faço a resenha de alguma chapa, seja ela de titânio ou de cerâmica, vem aquela dúvida, Joyce, eu posso utilizar essa chapa aí pra fazer escova progressiva? Essa chapa aqui é o tipo de chapa que a gente recomenda pra uso final, sabe? Pra você ter em casa, pra você fazer a estilização do seu cabelo. Não é uma chapa apropriada pro uso de escova progressiva, né? As chapas mais apropriadas são aquelas com placa de titânio, tá? Que são mais quentes, que você vai obter um efeito liso mais rápido e mais eficaz. Essa daqui seria essa chapa pra gente utilizar no dia a dia, pra fazer o style aí do cabelo, essa estilização, cacheado, um pouco mais liso. É isso então, entregue a resenha pra vocês. Vou deixar o link de compra aqui abaixo. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Me conta se você já testou essa chapinha da Taif, me conta aqui abaixo. É isso então, gente. Fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.